Olha, Braulio, tem algum lugar no universo, se houver algum lugar no universo, onde alguma vida complexa, não uma ameba, não um organismo unicelular, mas uma vida complexa, voltada à morte, 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 por si mesmo e de si mesmo, esse lugar passa a ser o centro do universo. Porque o centro do universo não é medido por diâmetros e nem perímetros cósmicos. Não, ele é medido pela qualidade da consciência que o percebe. O centro do universo está aonde haja consciências, conscientes de si mesmo, que percebam o universo e que façam a viagem até o mistério do seu significado material. Que é aonde nós estamos chegando. Então não interessam tamanhos, como outro dia nós mostramos de novo aqui aqueles tamanhos. Aquela sequência de... Mas fazem com que a nossa galáxia, que é uma de trilhões, seja, dentre todas, uma das menores. Mas é aqui que tem esse ser, que não precisava ter um metro e oitenta, que não precisava nem ser visto com olhos, se ele existisse como esta pedra. Mas ele soubesse de si, se essa pedra dissesse eu e ela percebesse o universo e a natureza dele e identificasse dentro dela um ente pessoal, com consciência pessoal, e não houvesse mais nada além dela. Desculpa as favas com as montanhas de tamanho inquantificável de tão grandes que há de massa universal. Mas o centro de tudo habita a consciência.